Os Reptilianos e o Controle Mental A emoção humana é como um imã para uma espécie de seres extraterrestres chamados reptilianos. Nós, humanos, somos únicos por experimentar uma série de emoções intensas, desde o prazer até a raiva e paixão, e isso acaba atraindo esses seres. Os Reptilianos, de alguma maneira, buscam se alimentar de energias ligadas a comportamentos inadequados. Isso tem levado a um aumento desses casos, transformando os humanos em fontes de energia para esses seres, que usam a energia da Kundalini para ampliar seus próprios campos energéticos. Além disso, vemos um aumento nos atos violentos, contribuindo para derramamento de sangue. A violência urbana atingiu níveis preocupantes, alimentando ainda mais os apetites desses reptilianos, que pairam sobre nós como aves de rapina, aproveitando a turbulência emocional. No passado, esses seres refletiam sobre sua dependência da raça humana, mas agora agem como uma horda reptiliana, buscando constantemente se alimentar de nossas emoções. Mesmo com toda a tecnologia que possuem, são vistos como seres sem compaixão. O objetivo deles não é acumular riquezas materiais, mas sim, obter poder. Já estiveram envolvidos com as pessoas mais poderosas do planeta, fazendo pactos que resistiram ao tempo. Muitos desses reptilianos estão agora confinados em abismos abaixo de nossos pés, aguardando a abertura de portais dimensionais. Essa raça tornou-se dependente de nossas energias, sendo considerados ceifadores de almas. Sua estrutura morfológica defeituosa os obriga a buscar suprimentos energéticos. Após satisfazerem seus apetites, armazenam energia biológica semelhante ao plasma para consumo futuro. Eles estabelecem conexões com sociedades secretas para se abastecerem de energia por meio de rituais bizarros envolvendo sangue e sexo. A humanidade, sendo uma fonte apetitosa para essas criaturas, permanece como seu principal sustento energético. Argumenta-se que sem essa fonte, eles teriam desencadeado cataclismos, semelhantes aos eventos no Japão, em 2011. Além disso, alega-se a existência de um protótipo de armamento capaz de manipular o clima e provocar desastres naturais. Esse dispositivo utiliza ondas de frequências extremamente baixas para afetar as placas tectônicas, causando terremotos e tsunamis. Em um caso específico, ocorrido em 16 de agosto de 1951, na província Pont-Saint-Esprit, na França, muitas pessoas compartilharam experiências sobre criaturas terríveis envolvidas em chamas. Numa cidade pacata, um homem desesperado tentou se afogar, alegando que cobras devoravam sua barriga, enquanto um garoto de apenas 11 anos tentava estrangular sua própria avó. Outro indivíduo, mesmo com as pernas quebradas, saltou de uma janela do segundo andar e, ignorando a dor, caminhou por mais de 50 metros. A cena parecia tirada de um pesadelo coletivo, com vários homens sucumbindo a psicoses distintas ao mesmo tempo. A causa desse surto inicialmente foi atribuída à contaminação do pão local, sugerindo que o padeiro inadvertidamente teria introduzido cravagem do centeio, um fungo alucinógeno, na farinha. Outra teoria mencionava envenenamento do pão com mercúrio orgânico. Contudo, um jornalista chamado Albarelli Jr. afirmou que tudo poderia ser resultado de um experimento secreto de controle mental realizado remotamente por outra nação. Segundo ele, esses seres alienígenas tornaram-se especialistas em manipular os campos energéticos que afetam a mente humana. Eles captam nossas emoções, convertendo-as em frequências energéticas necessárias para sua existência física. Em termos simples, essas criaturas dependem do plasma gerado por nossas emoções para manterem seus corpos físicos. Sem essas energias, são obrigados a converter suas frequências naturais em algo incompatível com a nossa, tornando-se frágeis. Dessa forma, eles precisam da parte biológica, genética e da frequência vibratória humana para sobreviver. Algumas dessas entidades estão confinadas em bases subterrâneas, cumprindo acordos estabelecidos com grandes nações, contribuindo para o desenvolvimento de projetos tecnológicos avançados. Outras estão entre nós, infiltradas em governos e associações poderosas, influenciando nossas mentes. Admiram nossas mentes individuais e a capacidade humana de sentir emoções, algo que lhes é completamente desconhecido. Para eles, somos uma fonte energética, um recreio. No desenrolar dessa intrigante narrativa sobre os reptilianos, surge uma reflexão profunda sobre as complexidades que envolvem a interação entre esses seres extraterrestres e a humanidade. Desde o surto psíquico em uma cidade, até as teorias de controle mental e as influências infiltradas, somos levados a questionar nossa compreensão do desconhecido. A possibilidade de manipulação emocional, a dependência dos reptilianos do plasma, gerado por nossas emoções e os pactos estabelecidos nas sombras, revelam camadas inexploradas de nossa existência. A busca pela verdade nos conduz a uma jornada de descobertas, onde as fronteiras entre ficção e realidade se tornam cada vez mais tênues. Enquanto exploramos os segredos ocultos, permanece a inquietação sobre o que está além do véu do conhecido, alimentando nossa incessante curiosidade pelo mistério que permeia o universo. Obrigado por assistir ao vídeo. Se você gostou, por favor, deixe um like e se inscreva no canal para nos apoiar. E torne-se membro e obtenha acesso exclusivo às versões em áudio de nosso material. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima.